Oi pessoal, eu sou o professor Costeros, estamos juntos aqui hoje para pintar uma tela 30x40, já está com a imprimatura, tá? Barcos à vela, tá? Então nós vamos fazer um quadro aqui muito top a óleo, na espátula também para você, mas a técnica no pincel é a mesma coisa, não é só segurar de forma diferente e pintar. Então vamos lá! Olha, nós vamos botar a luz entrando aqui, da esquerda para a direita, tá ok gente? Então a luz vai entrar de lá, né? Mas a parte de cima da tela, do céu, sempre um pouco mais... Você vê que eu invado um pouco na vela, não tem problema, faz parte, eu só desenhei também para vocês entenderem melhor, né? Eu já prefiro inclusive fazer os barcos assim depois sobre o céu. Ó, olha que bacana! Nada de força, gente! Ó, leveza! Então quem sempre... Eu vou ouvir o que é que é que é que é que é que é muito bom. Então lembre-se, sempre a parte de baixo do céu, quando vai indo para a linha do horizonte, mais clara, tá vendo? Agora aqui nós já vamos harmonizar um pouco, primeiro é o matizo, quer dizer, botar cor, matizar é botar cor, aí agora você harmoniza, dá o papelzinho sempre na mão aí limpando, olha que top. E também agora a gente já aproveita para jogar uma nuvem. Então vamos botar essa aqui, isso garoto, funde a parte de baixo da nuvem, gente, e tira um pouco aquele quebradinho de montanha, quando você vê que ficou muito cascudinho, assim, muito picos, como se fosse montanha, você quebra um pouco. Olha lá, a parte baixa, aqui tem um carocinho, tem que tirar e harmonizar, porque senão fica a marca. Aí, ó, olha que top, gente, uau! Agora vamos lá, vamos fazer a linha do horizonte, deixa eu pegar outra espátula menor. Agora essa linha do horizonte é que está a questão. Está aqui na linha do horizonte, você tem que... Ela tem que ser paralela, tá? A linha da tela, ó. Nós não podemos botar no meio, né? O meio seria aqui. Então eu vou botar um pouco mais baixo, ó. Então aqui é a linha do horizonte, que é a linha do mar, ó. Olha que top! Hã? Que show! Agora aqui vamos terminar o mar aqui para baixo, ó. Que o mar vai vir só até aqui, ó. Aqui vai ser uma jangada, um barco à vela, dentro do mar, ó. E o outro já aqui do lado de fora. Então esse aqui, ó, vai estar vindo para a praia, enquanto que esse aqui já chegou. Olha. E pincelada ou espatulada no mar, sempre horizontal, lembre-se, né? Sempre deitado. E não precisa deixar muito lisinho por causa das ondas do mar, olha. Olha que top! Você pode também, se você quiser, ó, fazer um teste aqui, ó. Você bota o dedo aqui, leva ela até lá, ó. Olha como é que está descendo, viu? Vou ter que subir um pouco. Aí eu vou aqui e marco, ó. O ponto. Viu como é que engana? Para mim estava certinho. Fui passar o pincel. Aí! Pega aqui e limpa, né? Para você não melar tudo. Ok? E agora aqui nós jogamos também um movimento no mar. Com os branquinhos e só o fio da espátula. Olha que massa, gente! Agora, para você pegar essa desenvoltura minha aqui e tudo, tem que treinar, gente. Aqui já são mais de 40 anos fazendo isso. Então, não que você vai precisar disso tudo, lógico. Mas, tem que fazer. Porque tem gente que acha que fez uma ondinha ou o mar já está legal. Não, continua fazendo. Eu mesmo ainda pretendo fazer muitos mares. Olha o final do mar, bota um branquinho. Que é aquela ondinha já no final aqui, ó. E não precisa ser uma linha reta. Olha só que máximo. Ó. Daqui para cá, vou até trocar a espátula agora. Vamos pegar a média. Porque nós vamos para a areia. Então, na areia nós vamos... Com um pouco do naples, está vendo? Aqui, tem um carocinho vermelho aqui. Mas só o caroço. Olha que top, gente! Então, aqui, primeiro eu estou só enchendo. Para depois a gente vir trabalhando, né? Lógico. Ó, você pega o Nápoles, está vendo? E trabalha a areia. Depois nós vamos entrar com os brancos dando algum movimento, né? Olha só que legal. Então, areia também é que nem o mar. Tem que ser horizontalizado, ó. Nessa beiradinha aqui, vou trocar a espátula de novo. Vamos pegar um branquinho aqui, ó. Para a gente fazer aquele movimento da água querendo entrar na areia. Olha só. Olha só. Olha só. Olha que legal, gente. Nossa. Ó. Aqui também tem aquela areia molhada. Você pode pegar um pouquinho do terracena natural, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Bem pouco, ó. Para você dar aquela areia molhada, aquela areia na beirada. Logo depois da água que está batendo, ó. Sempre tem aquela areia um pouquinho mais escura ali, ó. Olha que top. Aí. Agora vamos pegar uns branquinhos. Para nós fazermos o movimento da areia aqui, ó. Mais desse lado, porque a nossa luz entra dali. Lembra? Olha que legal, gente. E nada muito penteado. Isso aqui é areia. Ela é fofa. Ela só é rígida. Mas aqui, ó. E aqui embaixo, inclusive, pela aproximação, eu tenho que vibrar mais a tinta aqui embaixo, ó. Olha. Olha. Olha só. Que legal. Por quê? Por estar mais perto, aqui chamamos de perspectiva de nuances. Tudo que está mais perto vibra mais. Olha só. Uau. É que tem um carocinho aqui também. Que caroção, né? Então vamos lá. Agora nós vamos aqui para essa jangada aqui no final. Nós vamos fazê-la. A parte de cima da vela é mais clara. Porque ela está mais alta. Não pega respingo de água do mar. A jangada, quando está cingrando os mares, ela vai molhando. Essa parte de baixo da vela sempre molha mais. E com isso o tecido vai ficando mais, não há cor. Como se fosse mais suja, né? Porque o pano vai, ó. Vai molhando, secando, molhando e secando. E a água do mar, aquela coisa toda, vai... Deixando essa parte de baixo aqui, ó. Mais escura, né? Até porque essas jangadas são de lona. Mas não subdivide, não, ó. Tudo bem natural, ó. Olha só que top. Agora a parte de cima, nós vamos clarear propositalmente, né? E vamos fazer umas manchas. Olha só. Que legal, gente. Agora vamos fazer o barquinho embaixo. Que ele é pequeno, né? Um barco à vela. Ele vai estar vindo pra aqui, pra praia, ó. Bota também em cima uma parte mais clara da madeira aqui, ó. Vamos jogar já um mastrinho ali, que não é muito escuro. Mas também não pode ser muito claro, ó. Uau, olha só que bacana, hein? Caramba, eu queria estar nessa jangadinha assim, grandos mares, hein? E aqui também vai outra madeirinha, ó. Que passa um pouquinho da vela. Olha que legal, gente. E também com a pontinha da espátula, você risca assim os branquinhos, que é a cordinha que amarra o mastro, a vela no mastro, ó. Olha só que top, gente. Agora aqui embaixo, nós vamos trabalhar com um pouquinho de reflexo, mas muito pouco, né? Porque o mar tem muito pouco reflexo, olha aí. E também vamos botar um branquinho nessa parte de baixo, que é a água batendo no barco, ó. E deixando um rastrinho. Olha que legal. Agora nós já vamos pra essa segunda aqui, vou pegar a outra espátula, né? Olha só. 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 Lembrando que essa aqui tem que ser maior, né? Lógico, né? Ela tá aqui na praia, ó. Então eu tô demarcando ela primeiro, ó. Então ela já não tá com a vela cheia que nem essa, porque ela não está cingrando mais, né? Ela já está parada, ela já chegou, né? Ó. Vamos clarear aqui a parte de cima, ó. 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 Vamos clarear aqui a parte de baixo um pouco, né? Ó. 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 Tá vendo? De vez em quando a gente precisa de... Então sempre lembrando, ó. Que a luz vem de lá pra cá, né? Já tá dando pra você ver bem isso aí, né? Olha que bacana. Então isso aí você tem que deixar... Já agora vamos pra jangada aqui embaixo. Então você tem que deixar isso bem visível no seu quadro. Pra que você possa... Olha só que legal. Aqui a gente já aproveita pra puxar um pouco a sombra, ó. Porque aqui meio que mistura o barco com a vela, né? Porque o sol não tá aqui, o sol vem de cima, né? Ó. Então a gente disfarça aqui um pouco, ó. Não precisa deixar aquela sombra muito forte, não. Ó. Vamos botar aqui um pouco do branco. Olha que top, gente. Eu gosto de botar um pouquinho aqui também, porque aqui é levantado, tá? Olha lá. Um pouco mais levantado a traseira, mas depois que ele entra na água, ele fica normal ali. Vamos bater um clarinho agora em cima. Vamos botar aqui agora o mastro. Olha que legal. Logicamente a gente acerta ali depois, ó. 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 Sempre deixa umas manchinhas, ó. Olha que legal, gente. E vamos botar também o mastrinho aqui do lado, que é o que comanda a vela. Olha só. E também, ó. Só com fiozinho da espátula e pouca tinta, você vai fazer uma linhazinha, ó. Tá? Naquela lá que tá mais distante. Opa. Olha o tanto de tinta, sempre você olha, tá? Que é a linha ali, ó. Vamos costurar a vela do barco, né? Aposto que você já está lembrando aí. Olha só, gente. Que bacana. Aqui também cabe um branquinho aqui, só pra dar um destaque, ó. Olha que legal. Agora aqui vamos colocar aqui com um pincelzinho, vamos botar aqui um... Uma madeirinha aqui que segura a jangadinha, ó. A sombra dela. Que é aquele toquinho de amarra jegue, né? Que no interior, a gente fala muito isso. Vamos botar a cordinha. Olha aí. Lembrando que tem degradê a sombra. Um pouco mais escura no início, ó. Olha só que top aqui. Só que nesse aqui nós temos que fazer um... Como se fosse uma pessoa ali, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos botar aqui. 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 Vou botar amarelinho, senão nem aparelho. Aí. Aí vamos botar aqui um calção verde. Aqui. E vamos botar a perninha dele. E ele segurando ali, ó. No barco pra acabar de chegar. Só assim, tá? Aqui. Vai ser a cabecinha dele. Nós vamos botar um pouco mais escura. Olha lá que ele tá. Ah, olha. Agora ele chegando aqui na beira. Vamos jogar um pouco do reflexo amarelo aqui, laranjado, né? Um amarelo de cadmo escuro aqui, ó. Um pouquinho. Aí. E vamos jogar um branquinho atravessando, porque... Senão a gente perde o movimento. Olha lá. Olha que legal, gente. Olha que lindo o quadro. Tá vendo? Agora nós já vamos assinar ele, ó. Deixa seu like. Se inscreva. Tá? Compartilhe. Estamos juntos. E nós vamos assinar desse lado aqui, ok? Ok? Olha que bacana, gente. Vocês gostaram? Deixa seu like aí. Se inscreva e compartilhe, hein? Olha que bonitinho, tinta, olha a espátula, né? Algum pincelzinho, assinatura aqui, o toco de amarrar jegue e tudo. Então, espero que vocês tenham gostado, hein? Um presente pra vocês. Tamo juntos. Amaleque. Tchau. Tchau.